Fala galera, eu sou o Breno Hermano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, entendeu? Na verdade, quase tudo que eu faço nesse Minecraft são coisas que eu nunca fiz, então eu praticamente tô fazendo tudo pela primeira vez. Cês lembram que no último episódio eu acabei o episódio encontrando uma vila e nessa vila tinha inclusive um templo mesclado, enfim, era uma construção totalmente rara, eu nunca tinha visto na minha vida nem vídeo de ninguém. E enfim, enquanto eu estava saqueando aquela vila, né, pegando tudo que tinha naquela vila e tal, mexendo em todos os baús, eu encontrei um aldeão que tinha os melhores encantamentos que eu já vi. Por enquanto ele só tinha um, só que esse um encantamento era um encantamento extremamente raro. É um encantamento que assim, eu nunca vi, beleza que eu nunca vi muita coisa, beleza? É um encantamento que quando eu pesquisei na internet eu falei, eu preciso desse encantamento. E aí o que eu fiz? O que o inteligente aqui fez? Peguei um barco, esperei ficar de dia, botei ele dentro do barco e vim andando. Foi a coisa mais trabalhosa que eu já fiz na minha vida. Eu tive que abrir caminho assim, ó, tudo, porque senão o barco não subia os degraus. E aí foi muito difícil, foi extremamente difícil. Andei mais de dois mil metros com o barquinho e o aldeão atrás do barquinho. E adivinha? O aldeão virou um aldeão neutro. Ele não era mais o aldeão que mexia com o livrinho encantado. Olha aqui, é esse camarada aqui, ó, a carinha dele. É, agora lá. Eu clico nele e ele não tem nada, ele não faz nada. Eu não sei como faz ele virar aquele carinha do encantamento de novo. Eu vou até pesquisar, mas, enfim, pelo menos eu tenho ele aqui. Talvez se eu fizer ele virar de novo aquele aldeão, ele volte a ter aqueles encanamentos cabulosos. Então eu tenho que dar um jeito agora de fazer ele subir aqui e guardar ele em algum lugar. Então vamos primeiro pensar em algum lugar pra guardar ele. Ó galera, nossas vaquinhas ainda estão aqui, ó. Elas não saíram daqui. Esse mapa do tesouro, infelizmente, eu não sei nem como que volta pro lugar dele. Eu peguei ele e sumi. Então vou jogar ele fora aqui, não vale a pena mais ter ele aqui não. Beleza. Eu encontrei, inclusive, alguns daqueles portais do Nether incompletos. E eles têm bloco de ouro, isso é muito bom. Ouro é uma coisa extremamente importante. Então eu vou primeiramente guardar todo esse ouro, todos esses minérios que eu peguei. Porque, né, não vou ficar com eles na mão. Vai que, sei lá, alguma coisa acontece e eu sem querer morro aqui no Minecraft. Não vale a pena, né, não é legal ter isso aqui. Então deixa eu guardar aqui as coisas que eu peguei. Essa cela eu não sei onde eu ponho, né. Essa cela eu tô achando que eu vou pôr aqui na parte de ferramenta. Porque a cela é como se fosse uma ferramenta de trabalho, né. Então vou colocar aqui esses livros, também vou colocar tudo aqui, entendeu. Na verdade eu posso fazer o seguinte. Ah, deixa, deixa os livros aqui. É, deixa eu separar aqui, isso aqui, isso aqui, aqui. Beleza, galera, beleza. Agora minha mentira tá um pouco mais limpo. Deixa eu aproveitar e comer aqui uma cenourinha. E ó, eu tenho que criar um lugarzinho pra colocar esse aldeão, entendeu. E tem que ser um lugar protegido. Porque senão, se aparecer de noite zumbi, pode atacar ele. E aí ele vai acabar virando um zumbi também, eu vou perder ele. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Como que eu posso capturar esse aldeão? Eu acho que eu já vou começar a usar essa parte aqui, galera. Vou fazer tipo uma lojinha aqui, sabe. Eu quero fazer tipo uma lojinha pra servir de lugar de troca mesmo. Entendeu, lugar de troca. Então, vamos vir aqui e vamos pegar um pouco de pedra e um pouco de madeira. Pra eu, né, dar aquela incrementada no visual desse lugar. Beleza, vamos lá. Vocês falaram que, algumas pessoas falaram que queriam um pouco de construção também. O pedido de vocês é uma ordem. Eu vou fazer um lugar aqui pra um aldeão. Um lugar aqui pra outro aldeão. Um lugar aqui pra outro aldeão. E pronto. Eu acho que tá bom. Um lugar pra aldeão. Sem. Aldeão. Sem. Aldeão. Sem. Vamos fechar aqui. Pra não ter perigo nenhum. Um lugar aqui pra um aldeão. Beleza, galera. Olha só. Olha só. Aqui tá desse jeito cru ainda. Mas eu vou depois dar uma decorada direito nisso aqui. Mas aqui basicamente eu vou colocar três aldeões, tá? Primeiro a gente só tem um, né? Mas depois eu coloco outros. E aqui eu vou colocar uma plaquinha aqui escrito lojinha. Porque aqui eu quero que seja a nossa lojinha. Tá bom? Tá. Eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver se eu tenho alguma corda. Eu não sei se eu peguei corda alguma vez nessa série. Deixa eu ver se eu tenho uma corda pra levar o aldeão até lá. Eu acho que eu não tenho, galera. Pior que eu não tenho, velho. Como é que eu vou levar esse aldeão pra lá, hein? Como que eu vou levar esse aldeão pra lá? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu pegar aqui uma varinha de pesca. Uma varinha de pesca pode ser que seja útil. Às vezes eu só preciso dar uma puxadinha nele. Então com a vara de pesca eu consigo puxar direitinho. Deixa eu vir aqui e quebrar esse barquinho. Quebrei. O barquinho... Ah! Barquinho! Vem cá. Isso. Pronto. Ele já subiu. Já tá aqui em cima. Ô, você vai cair. Você tem que tomar cuidado pra você não cair. Vamos. Anda. Anda. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra cá, ó. Caraca, galera. Eu consigo. Caraca. Eu tô puxando ele. Entrou. 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 Agora entre em qualquer lado. Entre em qualquer lugar desses. Por favor. Entra. 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 Beleza, galera. Caraca. Eu capturei um aldeão pela primeira vez. Caraca. Que legal. Eu nem sei se era assim que capturava um, galera. Eu não faço a menor ideia. Mas capturei e isso que importa, entendeu? Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer... Eu tenho que olhar na internet e pesquisar como que eu faço esse aldeão virar um aldeão importante. Que é aquele aldeão que eu quero. Então, vou dar uma pesquisada e já volto com vocês, ó. Beleza, galera. Já olhei. E eu preciso fazer uma coisa que... Deixa eu ver se tem por aqui. Eu preciso fazer uma coisa que chama... Atril. Alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu encontro esse negócio por aqui. Porque eu só não olhei a receita. Eu não sei. Não faço a melhor ideia como é que fabrica. Vamos ver se tá por aqui. Ai, meu Deus, galera. Eu não tô achando. Achei. Achei. Atril. Beleza. Eu preciso de laje de pinheiro ou de qualquer outra madeira e estante. Ah, é bem fácil de fazer. Calma. Deixa eu pegar algumas coisas pra fazer. Eu tenho livro aqui dentro. Eu tenho outras coisas também. Eu peguei bastante livro lá, galera, na vila que eu falei pra vocês. Porque tinha, né, dentro da casa daquele aldeão ali, tinha bastante livro. Eu posso aproveitar todos esses livros pra fazer... Eu só preciso de três, na verdade. Pra fazer o que eu preciso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um estante primeiro, né? Um estante de livros. E agora a gente faz isso daqui. Agora, pelo visto, a gente faz assim, assim, assim. Não, calma. Ah, tá. É assim, galera. É o contrário. É o contrário. Calma. Assim e assim. Isso, a trio. Consegui, galera. Consegui. Ai, meu Deus do céu. Cara, é... É muito gostoso fazer tudo pela primeira vez. Eu nunca tinha feito nada disso no Minecraft. Eu tô fazendo pela primeira vez e tô amando, entendeu? Deixa eu entrar. Ah! Pronto. Pronto. Tinha um monte de bicho ali. Eu tirei eles todos. Agora vamos fazer ele virar e... Cadê? Ele não vira? Ei, é pra você virar. Deixa eu... Às vezes eu tenho que cortar isso aqui pra ele ter acesso. É pra você vir aqui. Virou! Caraca, virou, galera. Ah, galera. Espera. Aqui tinha um livro muito importante, cara. Não tem mais. Poxa. Tá, não tem problema. Eu vou... Eu vou... Eu vou conversar com ele. Vou me relacionar com ele direitinho. E talvez assim ele consiga me dar algum livro. Vamos lá. Tem monstro por perto. Ah, meu Deus do céu. É isso que não dá. É isso que não dá. Eu tenho que colocar tocha nesse lugar, senão eu não vou aguentar dormir nunca. Ah, deixa eu fazer o seguinte, galera. Vou pegar essa cama e vou embora daqui, entendeu? Vou embora. Vou ficar aqui no cantão da ilha, ó. Porque aqui no cantão, às vezes, eu consigo dormir. Beleza, consegui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O zumbi tá chegando. O zumbi tá chegando. Ah! Bah! 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 Consegui, galera. Tudo bem? Nossa, quase que eu perdi minha cama. Gente, que isso? O que que tá acontecendo aqui? Ah, você também quer vir? Então vem. Então vem. Ah, 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 ah. Meu Deus, esse tá mais forte, hein, por causa dessa armadura, será? É... Eu preciso, então, de cana de açúcar pra fazer papel. Tem cana ali. Tem cana ali, eu tô indo atrás dessa cana. Eita, nosso barquinho tá aqui. Tá tudo bem, galera. Vamos atrás da cana pra gente conseguir fazer papel. Ai, meu Deus do céu. Tô louco pra ver quais encantamentos aquele aldeão tem, cara. Sério, vai ser muito legal se a gente conseguir o encantamento que eu tinha visto. O encantamento que eu tinha visto era o melhor encantamento do mundo, galera. Era o melhor encantamento do mundo. Fiquei bem triste de ter perdido aquele encantamento. Tudo bem, eu vou conseguir de novo. Tem cana aqui e tem cana ali também. Então não tem problema. Cana é o que mais tem por aqui, ó. Ó, ó, cana aqui. Cana aqui também. Vamos lá pegar a outra também. Tem aqui do outro lado, ó. Galera, vocês gostam desses episódios, assim, de aventura? Que a gente sai, captura alguma coisa, volta. Tem que craftar as coisas, tem que construir coisas. Vocês gostam? Me fala aí se vocês estão gostando dessa série de Minecraft. E me falam o seguinte. Eu quero muito saber a opinião de vocês no seguinte. O que vocês mais gostam de ver nessa série de Minecraft? Aventura. Vocês gostam de ver construções. Vocês gostam de ver, sei lá, historinha. O que vocês mais gostam de ver no Minecraft? Por que que tem uma vaca e uma ovelha? Ah, essas são as vaquinhas que eu trouxe. Caraca, elas estão aqui até agora, galera. Que dó. Vocês estão bem? Vocês estão parecendo com frio, tremendo. Ah, estão bem. Vocês falaram que estão bem. Então tá bom. Desculpa aí, tá? Atrapalhar vocês aí. Vamos ver se eu já consigo fazer alguma coisa com esse tipo de coisa aqui. Calma. Eu acho que é assim, não é? Que faz? Faz açúcar pra fazer papel? Ou não? Eu acho que eu não podia ter transformado isso em açúcar, galera. Eu acho que eu não podia. E eu acabei de lembrar que na minha própria ilha eu plantei cana lá, ó. Eu plantei cana, então eu tenho mais cana. Será que pra fazer papel eu tinha que ter transformado em açúcar? Agora eu fiquei com dúvida, viu, galera? Agora eu tô realmente com muita dúvida. Eu acho que eu posso ter feito uma coisa errada, viu? Vocês devem estar me xingando aí nos comentários agora. Meu Deus do céu. Tem muita gente que fica falando. Ah, ele é noob, ele é noob, gente. Eu sou mesmo. Eu sou principiante. Eu não sei fazer as coisas direito aqui em Minecraft ainda, mas vocês têm que ter paciência comigo. Por que eu invejo em me xingar? Vocês não me ajudam? Me dê um pouco de luz. Me dê umas aulas de Minecraft, entendeu? Todo vídeo de Minecraft eu faço uma estreia. Eu posto no canal como uma estreia mesmo. Pra gente poder assistir junto e tudo mais. Só que vocês têm que me ajudar, galera. Vocês têm que me ajudar, entendeu? Vamos lá. Vamos ver como é que faz aqui papel, ó. Ó. É, galera, não. Definitivamente não é com açúcar. É só com cana mesmo. É só com cana mesmo. Eu tinha feito errado. Mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente deixa esse açúcar em algum lugar. Vamos pegar esse papel e vamos fazer a primeira vez aquela troca com esse villager. Ih, eu devia ter... Ah, eu tenho duas canas aqui. Beleza. Eu não perdi, não, galera. Dá pra eu plantar ainda essas canas aqui. Deixa eu só vir aqui e ver se eu... Eita! Caraca! Toda vez que ele volta, ele pega um encantamento diferente. Então, pera. Vamos fazer ele virar e desvirar o bibliotecário. Pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Quebrei. Não! Não sai, não! Não! Você não... Você não pode sair! Quem mandou você sair? Eu vou te buscar. É de vara de pesca. Vem cá. Vem aqui. Peguei. Capítulo... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem! Cara, você vai me ajudar ou você vai me atrapalhar? Só essa pergunta que eu te faço. Por favor, você me responde. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Eu vou colocar esse negócio bem aqui. E agora eu espero pra ver o que ele vai fazer. Se ele vai entrar lá dentro ou se ele não vai entrar. Você não passa aqui mais não. Aqui você não passa mais. Não vai mais sair daqui. Eita, nós. Ele consegue sair sim. Eita que ele consegue sair sim. Mas e se eu colocar aqui, ó? Aqui ele não consegue. Aqui ele não sai. Olha lá. Nem eu saio. Então agora você tá preso. Agora você só vai sair depois que você virar um bibliotecário. Aê! Beleza! Consegui. Vamos ver aqui. Perfuração 4. Não. Não quero perfuração 4, não. Então a gente tira e espera de novo. Toda vez que eu tiro, ele tira. Aí quando eu coloco, ele vira de novo. E agora temos Fortuna 1. Beleza, galera. É isso. Vou deixar ele com Fortuna 1. Porque Fortuna 1 é o melhor encantamento que tem, galera. Quando eu achar um diamante, eu não vou pegar um só. Pode ser que eu pegue dois. E se eu não me engano, tem outros tipos de Fortuna. Então tá. Vamos fazer a troca com ele aqui? É. Eu consegui Esmeralda. Eu preciso de 6 Esmeraldas pra fazer a troca com Fortuna 1. Caraca, galera. Deixa eu ver se eu tenho Esmeralda lá suficiente. Caraca, galera. Eu tô muito feliz. Esse é o melhor de todos. Esse é o melhor bibliotecário de todos. Eu quero ter ele aqui. Vou colocar essa porta aqui, ó. E agora a gente nunca mais vai passar vontade de encantamento. E Fortuna, pra mim, é o melhor encantamento. Galera, não tem jeito. Fortuna e toque suave. Porque pelo que vocês me falaram, pra pegar colmeia, eu tenho que ter toque suave. E eu peguei com o quê? Com a mão, com a flor, sei lá com o que eu peguei. Eu sei que não foi com o que tinha que ser, tá? Mas vocês me perdoem aí. Eu fui um pouco, como se diz, juninho nessa situação. Mas não tem problema. A gente... Deixa eu só colocar esse aqui, ó. Pronto. Pros bichos de lá nunca conseguirem virem aqui. Posso até quebrar essa cerca aqui, ó. Aqui não tem problema mais. Beleza, galera. Já tamo evoluindo na nossa ilha, hein? Depois eu quero também terminar isso aqui. Só que eu vou terminar isso aqui em off, tá? Eu vou terminar tudo isso aqui em off. E deixar isso aqui pronto pra gente fazer outras construções. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou terminar essa série por aqui. Esse episódio por aqui, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue com essa série, deixa bastante like aí embaixo. Que eu posso trazer outros vídeos dessa série pra vocês e ela não acaba, tá bom? Se você quiser mais vídeos de Minecraft, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal também. Que eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês, sem exceção. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Um beijo e amo vocês. Tchau! Tchau!